Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora trazendo as primeiras informações pra gente do setor policial. Vamos saber das principais ocorrências registradas aí neste final de semana aqui em Três Lagoas. Alfredo Neto, bom dia pra você e quais são os destaques? Olá, bom dia Ana, bom dia a todos que nos acompanham. Ana, vamos começar pelo dia de sábado, onde a PRF, a Polícia Rodoviária Federal, acabou fazendo duas grandes apreensões na BR-262, na base de Água Clara. A primeira foi em um caminhão, onde 101 quilos de cocaína, uma carga milionária, foi apreendida com a carreta. A carreta que transportava uma carga de eucalipto foi parada para uma fiscalização e dentro do caminhão havia um motorista e uma passageira. Durante a checagem no veículo, os policiais rodoviários federais desconfiaram da carga, da nota e do motorista que estava nervoso e, de acordo com a nota emitida para a imprensa, eles foram fazendo uma revista nos estepes, que é de praxe para esses caminhões de carga. Durante ali a vistoria no estepe, o motorista do caminhão aproveitou que os policiais estavam empenhados na tentativa de retirar os estepes e acabou correndo em direção ao Matagal e acabou fugindo, deixando para trás o documento e também a passageira do caminhão. Dentro do estepe havia esses 100 quilos de cocaína que foram apreendidos e levados à delegacia de polícia civil daquela cidade. A mulher recebeu voz de prisão e também foi levada para a delegacia, onde foi autuada. No mesmo dia, Ana, já na BR-262, um veículo HB20 que descia de Campo Grande com direção ao interior paulista foi abordado pela PRF e dentro desse carro foram encontrados aproximadamente 400 quilos de maconha, carga essa que iria abastecer o interior paulista e foi apreendido pela polícia rodoviária federal. Um grande carregamento de drogas que foi apreendido, entre eles, essa cocaína que está avaliada em mais de 100 milhões de reais, já que cargas de cocaína é aproximadamente 1 milhão por quilo quando é levada para o estado de São Paulo, principalmente se tiver pura. E ainda, Ana, a gente aproveita para falar de um furto que foi registrado em uma loja nesse final de semana ali no bairro Santa Luzia, na Avenida Sobral. O marginal aproveitou o momento da madrugada para poder fazer o furto, por uma janela invadiu essa loja, furtou aproximadamente 500 reais do caixa, além de vários produtos. As câmeras de circuito interno registraram toda a movimentação do criminoso, que tranquilamente fez o limpo ali dentro dessa loja e depois foi embora tranquilamente de bicicleta, sem se preocupar por conta do horário tarde da madrugada, sabendo que a rua estava tranquila, não haveria testemunhas, mas as câmeras de circuito interno registrou a ação criminosa desse ladrão, Ana. É muita audácia, hein, Alfredo Neto? Eles não estão nem aí, né? Não se preocupa com câmeras de monitoramento, entram nos estabelecimentos comerciais. A gente já tem falado tanto sobre isso aqui, tantos furtos, arrombamentos acontecendo nos estabelecimentos comerciais de Três Lagoas. E olha a audácia, mesmo sabendo que está sendo filmado, não se preocupa, vai ali, olha na porta, verifica se não vem ninguém, leva os produtos, as mercadorias, causando prejuízo aos proprietários, o que é lamentável. E tem acontecido muito esse tipo de crime aqui em Três Lagoas, né, Alfredo? Tem, Ana. O pessoal que aproveita as brechas da lei para poder cometer esse tipo de crime estão cada vez mais atuantes. Aparentemente, aí parece que tivemos um número elevado desses casos que está cada vez maior. Infelizmente, daqueles casos que tínhamos de dois ou três arrombamentos entre residências e comércio por dia, por noite, agora passamos a ter praticamente, aí se for colocar nas 24 horas, aproximadamente aí cerca de seis até oito casos registrados. Esses os registrados, fora aqueles que a vítima não procura a polícia para registrar o boletim de ocorrência. As brechas da lei, a lei branda, e é claro, o crime que não é colocado como de risco potencial à vida, acaba fazendo com que os criminosos que fazem esse crime, cometem esse crime, acabem respondendo o processo de liberdade. E assim, eles aproveitam que estando nas ruas, eles continuam a cometer o mesmo delito, já que precisam do dinheiro para uma única coisa. Consumir entorpecentes ou pagar o traficante com que eles têm dívida, já que traficante não coloca o nome do usuário no Serasa. Infelizmente, a cobrança ou é agressão física ou morte. E a única forma que eles conseguem fazer é essa, é furto, invadindo as residências, as lojas e dando prejuízo aos trabalhadores. Ana?